Eu guardo em mim Dois corações Um que é do mar Um das paixões Um canto doce O cheiro de um temporal Eu guardo em mim Um Deus Um louco, um santo Um bem e um mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Me encanto doce O cheiro de um ventaval Guardo em mim O Deus O louco O santo O bem E o mal Tantas canções Tantas canções Tantas canções Tantas canções Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro De um redaval Guardou em mim O Deus O louco O santo O bem E o mal O bem